Bom dia meu amor! Bom dia meu amor! Bom dia meu amor! Bom dia! Bom dia meu amor! Ela tá muito doida! Ai 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 ai! Guesinha! Ela tá muito doida! Bom dia! Com a minha carinha linda! Sejam bem vindos a mais um vlog de quarentena! Não sei se vocês sabem mas nestes dias de 30 a 4 de maio fecharam as fronteiras portanto nós estamos fechaditos em casa e hoje decidimos gravar um vlog para vocês destes dias e portanto aqui estou eu, acabámos de acordar são mais ou menos 11 horas, sim nós acordámos muito tarde porque eu estou com o período não sei se posso dizer isso, mas nós estamos tão muito amigos, não é? Então eu acordei com o período, estive a tomar uns compromissos e a vez passava um bocadinho e o Pedro ficou comigo e gritadinho a fazer companhia Portanto, aqui somos nós, agora vamos tomar banhinho, desbaixar-nos para levar a gacinha à rua para brincar também um pouquinho com ela, nós levamos sempre de manhã e depois vamos limpar a casa e é uma coisa que eu também nunca vos mostrei portanto acho que seria fixe partilhar com vocês os sábados de dia de limpeza portanto, bora lá! Entretanto, já acabámos de tomar banho, gostei que este conjunto da Prósia já sabem 10% do descondido do site com o código do Pedro, Pedro Moreira e coloquei as minhas pantufas porque vamos limpar a casa então é uma roupa mais confortável e eu não gosto de andar calçada em casa, portanto ando sempre de pantufas e adoro e ando sempre com umas diferentes e as do Mickey foram para lavar, portanto agora ando com estas e agora vou fazer esta cama, abrir aquela janela porque gostamos de arranjar o quarto e pronto, bora lá! Entretanto, isto aqui é porque eu e o Pedro não comprávamos o colchão certo e portanto o colchão é um bocadinho mais pequenito, mas talvez assim estas frechas aqui mas quadradão a disfarça, bueno! e aí Cida 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 Pega Bem, como vocês puderam ver, nós temos aqui mesmo um parquinho atrás da nossa casa e trazemos sempre aqui a Guess porque aqui tem um bocadinho de relva, então ela gosta de estar aqui a cheirar e uma vez que ela ainda não faz xixi e ainda não percebemos porque deixou-me ficar aqui a cheirar, a cheirar, porque entretanto tinha posto uma publicação no Instagram e muita gente me disse para levar a relva e para deixar cheirar e para ter paciência, portanto é isso que nós fazemos e depois quando ficamos com imenso tempo, trazemos-me lá aqui para ela brincar com a bolinha. Na realidade é mais o Pedro que brinca, mas eles brincam os dois. E ela assim cansa-se, depois chega à casa e descansa porque senão ela está em casa sempre cheia de energia, ela não é cada ela cheia de energia e portanto nós ficamos com pena quando não a gastamos, por assim dizer ui que a bola vinha em direção a mim e eu adoro este momento assim no dia de vir aqui com ela à rua apanhar um pouquinho de ar e de vê-la a brincar. E aí E aí Unforgettable Unforgettable Oh, you make me proud When I look at you I can see the light That's inside of you And all the sounds were fading in When I woke up And I felt this love And all the major events I had In my life were Nothing compared with you I didn't know you had such a passion You walked into my world Made me open new My thoughts were full of love and affection Unforgettable I didn't know you had such a passion You walked into my world Made me open new My thoughts were full of love and affection Unforgettable Unforgettable And hope is never lost I can see it in the clouds above Unforgettable I didn't know you had such a passion But then I have to go to a merceria Because I wanted to make a Massa-bulinheza But we have not Poupa-de-tomato So here we are Look at the Pedro What kind of stuff is going to circulate A littlelets E eu tenho a dizer. Vem na primeira semana e ele agora está a mudar aquilo que dizia, mas já começou má entretanto, só choveu um dia, portanto vamos lá ver se realmente o Pedro tinha razão ou não. Estou a pôr as coisas para reciclar, sejam conscientes e reciclem entretanto vou à procura do Pedro porque ele é que tem o resto para reciclar, agora estou à volta do caixa de lixo. Bora! Ah estás aqui o Pedro está a reciclar deste gado e pronto, quanto dinheiro apostas que vai chover mais um dia? Já choveu? Não, a partir do próximo domingo. Na primeira semana foi o que serve? Não, a partir do primeiro domingo, essa semana chove em sempre dois dias, vamos ver se na próxima terça-feira, eu não sei quando é que isto vai ser, portanto, no dia 5 terça-feira, agora está a olhar para o dia, vamos ver então se chove. No dia 5 terça-feira vamos ver se não chove, pelo menos um bocadinho, uma parte do dia, eu aposto aqui uma postura. Então, vamos apostar a partir do dia da mãe se chove mais dois dias, ok? Pronto, agora vou ajudar o Pedro a reciclar. Vai conseguir? É o teu desafio de hoje, baby! Cabrão! Vai caí tu! Vai! 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 Eu mesmo, não temos jeito para nada. Os dois juntos, é terrível! Vai verá! Vai-se aleijar, baby! Vai! Vai agora ser bom! Exatamente! Portanto, tenho que ter cuidado com esta miúda, que ela come cocós, come pedras, come ossos, do caixão de lixo, já desidratados. Enfim, só um pouco do que aparece à frente. Bora Guess, vamos fazer cocó para outro sítio? Ana, está a algum sítio, é bom que ela fugiu. Entretanto, nós aqui ao pé de casa temos galos, olha o meu uai, mas a Guess quer ir brincar sempre com eles e eles estão claramente a fugir, e ela brinca sozinha e eles estão a fugir. Isto é uma diversão para mim, para a cadela e para os coitados dos galos que têm que fugir. Vejam, vejam, vejam. E eu não a deixo ir, só que ela fica louca. Com meu Deus. Guess não. Não, deixa o menino. Ela só quer brincar, ela não nos faz mal, só que claro que eles não sabem e acham um bicho estranho a querer comer, sei lá. Veja bem. Ele está ali debaixo e ela está a espreitar. Entretanto, vlog, são 8 horas e pouco. Nós viemos aqui para a cozinha cozinhar, não é? Aquilo que só é na cozinha. Não só. E estamos a gravar, então, o Ataí Tim e Day. Portanto, eu não vos vou mostrar o que é que nós vamos fazer, só vos vou mostrar o que está a acontecer neste momento. Vocês vão ter que ver o vídeo que já saiu no domingo, portanto, passem por lá. E é isso. Entretanto, eu já vos mostro quando fomos para o sofá e o que é que vamos fazer antes de mimir. Ah, outra coisa, não treinámos porque eu estava a 6 horas do período e a mais não sou obrigada. E então eu fiquei no sofá a coçar o rabo, basicamente. E pronto, até já. Estou muito feliz, mas agora se fez cocô na baranda. Já recebeu um escoito. Estou a segunda vez hoje. Que linda, minha bebê. Que linda. Aprendeu o potinho cocô na baranda. Que linda. Jantámos. Estivemos a ver, querido, de mudar a casa porque eu amo e hoje passou na TVI, então estive a ver. Normalmente eu costumo ver no 12, mas estava a dar, portanto, comecei a ver. Já jantámos. Agora vamos ver um filme, mas primeiro vamos buscar o que é o carro, baby? A água. Pocas, pipocas. Já os mostramos o filme que nós vamos ver. Como vocês sabem, eu e o Pedro vemos sempre filmes mais descontraídos à noite e assim, de comédia, ou românticos, ou até de comentários. E hoje vimos este filme, é super divertido, não é, baby? É. E confirma-se que aquela era a menina do 8 Mile. É? É que já vi ali, Britney Murphy. Este filme é de 95. Fogo e não é antigo. Eu ainda não era descida. É, mas o 8... Tá aqui. Aqui é essa menina e, pronto, este é um filme. É muito engraçado, mesmo. E, pronto, o Pedro e eu tinham feito uma aposta se uma das campanhas é a... É a rapariga do... É a Tomar. É a Tomar e a Viná. É. Está muito engraçado, não é? Aqui foi sete anos antes do filme. Aqui ainda era miúda. Foi. Devemos 500 horas. Fogo. Fogo. Enfim, pronto. Se quiserem, vejam. É muito xíri. Chama-se... Rapariga de Barrow Hills. Enera, que é só vocês. E aí, que é o chaparão. Se quiserem. Positas. A meninais barrel eels, nós vamos comerciais. É muito fracarão. É bem simples. É, tudo bem. É, é? É, não é? É, é? É, é, é? Bom dia! Como são? Com o Pedro a levar a louça! Sempre! Estou muito chateada porque gravei uma entrada, mas a porcaria da máquina tem sempre o microfone desligado. E então, isto tem acontecido sempre neste vlog, eu fico revoltada porque gravo as coisas no momento e depois tenho que repetir. Porque a menina esquece de gravar. Mas tinha feito um recorde hoje, a Guess tinha feito 5 cocós, entretanto já apanhámos, eu já treinei, como vocês podem ter visto, entretanto estou com este conjunto de aproses e com as minhas patufas. Muito belo, já sabem, 10% com o código do Pedro, entretanto arrastei as mesas aqui para treinar. O Pedro está a lavar a louça, já pôs o frango no forno para nós almoçarmos, né baby? Já, é uma louça pequena para fazer. Como sempre. Entretanto, vou apanhar também esta roupa daqui, lavar o chão porque como a Guess faz cocô, eu não gosto de apanhar só, gosto só de passar com as frio ou não, portanto, lavar o bairro. Mais uma vez. E pronto, acho que é isso que temos para dizer. Já levámos a Guess à voa, entretanto, já tomámos banho, acordámos cedo e tratámos disso tudo. Ela já comeu. E bem, é isso. E eu já treinei também, o Pedro não vai treinar hoje, Baldoce? E o nosso dia vai ser este, entretanto, vou editar o outro item para sair hoje, tratar disso, tratar das coisas da loja, portanto, não vai ser nada interessante, mas vamos gravar o que puder. A Guess vai tomar banhinho, portanto, também vamos gravar isso e vamos. Bem, entretanto, já almoçámos, estamos aqui na nossa varanda. Olha, tenho aqui o stamina todo montado, estou a tirar, estou a fazer a depilação, bem dito a quarentena. O Pedro está nestes preparos a apanhar sol. Na realidade foi ele que marcou para ir para aqui porque estava a editar este vídeo ali na sala, mas realmente está muito bom. Devem estar para, de quê? 26, 27 graus. Diz-se que no Porto estão 28, mas aqui devem estar para aí 26, 27 e está-se muito bem aqui nesta varandinha. Ah, não é isto. E pronto, estamos aqui e vou continuar a tirar os pêlos, é que é sequer suicidar-se, com certeza, não para. Estou aqui. E pronto, vou continuar e já vos digo qualquer coisa. Pois é, e a Isabela já pegou o batido dela. O meu ficou assim um bocadinho mais espesso, vejam a textura. Ficou mais smoothie, porque tem frutos vermelhos congelados, não é? Encontram em vários supermercados e eu misturei ao batido de leite, banana e proteína. Mas está com um sabor beta bom. Portanto, boa tarde, quer dizer, olha o pão da vizinha. A vizinha. Pronto, está a ver o pão da vizinha, nada interessante. Estamos a ir às compras, vamos ao continente. Nós temos aqui mesmo um pinho doce perto de casa, mas nós gostamos mais de ir ao continente. Quer dizer, eu gosto mais de ir ao continente, acho que o Pedro tem muita preferência. Mas está um calor, o Pedro esteve a esturricar na varanda, está preto. Eu continuo branca como há cal, como sempre. Por mais que fique o sol ou eu apanho o escaldão ou eu apanho o escaldão, não há outra forma. Ou então simplesmente não me acontece nada, fica igual, fica branca. Pronto, é triste. Estive a fazer a depilação do corpo, porque quase estou na janela. Portanto, desculpem vizinhos. E pronto, agora estamos aí porque nos falta brócolos e alface, que é uma cena essencial na nossa vida. E pronto, estou-me a sentir muito cheia. Não sei porquê, porque eu acho que não comi assim tanto hoje, mas estou-me a sentir gorda e pesada. Enfim, se calhar é porque estou com o período, sabe? Fico mal disposta, inchada, com vontade de chorar por tudo. E pronto, estamos a ir. Como te sentes, bem? Calorino, mas bem vestido. Não sei se as pessoas estão a ver. Nada de especial. PARDÃO! E pronto, vá. Tivemos a lara que essa rua estou-me muito bromeira. Eu não me aguento ao sol, eu e o sol não somos. E o problema é que eu andei este tempo todo a queixar-me, a dizer que queria o verão e gostar de verão. Só quero o verão para ir para a praia. Eu percebi que se não vai para ir para a praia eu não quero o verão. Vou-te voltar a chuva. Não. Não, porque ele quer ficar morena. Pronto, já voltamos a contactar-vos quando eu estiver provavelmente em casa com as compras. Bye e até logo! Pronto, daqui é Pedro e Isabela da edição. Nós acabámos este vídeo, portanto, espero que vocês tenham gostado, que se tenham divertido. Que tenham subscrito o canal, entretanto. Que tenham gostado, que tenham colocado like, que tenham comentado. Isso tudo, portanto, espero que vocês gostem. Se gostarem de ver este tipo de vídeos, deixem like para nós fazermos mais. E pronto, nos beijinhos. Tchau! Tchau! Tchau!